Mãe Deusa, nós temos aqui uma imagem de Ogum Choroquê. Muitas mães nesse momento encontram-se com cílios envolvidos nas drogas ou envolvidos em muitas mentiras, quando na verdade sabemos que não é a origem dessa pessoa que ela criou. Pode-se ofertar algo para Ogum Choroquê para que a pessoa deixe de ter duas caras e haja num princípio do bem? Com certeza, para isso existe Ogum Choroquê. Para que evitem as mentiras. As pessoas dizem que ele tem duas caras. Não, não existe isso. Ele é um santo só. Ogum Choroquê é uma origem dele. Então, ele evita, ajuda as pessoas para não ser e ter duas caras. Para evitar que as pessoas consigam ter crescimento e parar de mentir. O que a pessoa pode fazer a título de auxílio ou do esposo que está apresentando as caras ou do filho? Tem alguma vela que pode ser acesa? Alguma prece que pode ser feita? Olha, tudo dele é sete. Tudo. A Idina é o número sete? Sim. Olha, se você for fazer alguma coisa para ele, você sempre tem que usar sete coisas para ele. Eu posso colocar em um vaso sete espadas de São Jorge e ao redor sete velas? Pode. Pode colocar. E sempre pontos assim, qualquer coisa que você for fazer, ou você espera os sete minutos, ou sete horas, e não pode passar e nem menos. Tirar e levar ele o mais depressa possível e colocar ele em uma entrada de mata, para que tenha natureza na sua vida, para que tenha verdade na sua vida. E assim também fazendo com que a natureza real daquela pessoa, se hoje ela vive na falta do dinheiro, se hoje ela vive na falta do amor, vai chegar aos seus caminhos, o amor e a prosperidade que ela deseja. É isso? Com certeza. É verdade. É isso mesmo. O dia de Ogum Choroque também é terça-feira? Também é terça-feira. É o dia importante dele. Como que eu saúdo Ogum Choroque? Ah, pode saudar ele do dia de rejeição. Salve Ogum Choroque. Eu posso também dizer Patacuri, Senhor Ogum? Pode também. Mas termina de falar. Patacuri, Senhor Ogum, Choroque. Ok.